Salve, minha rapaziada! Como é que vocês estão? Tô aqui em cima. Olha pro ladinho aqui. Opa, tudo bom? Fico pequenininho quando a gente tem que trazer o campinho, falar de esquema tático, falar de mudanças, falar realmente de campo e bola. Então eu não vou perder muito tempo não, tá? Eu vou direto à nossa resenha. Então preciso vender o meu peixe antes. Manda um abraço pra Evolução Piso, United Gym e KTO. Ó, lembrando que hoje é dia de Liga dos Campeões. Já botou o dinheirinho lá na KTO? Já usou o código 3.3, em numeral, pontos, obviamente, inscrito? Não perde a oportunidade. PSG e Benfica na casa do PSG. Juventus e Macaib e Raifa. Real Madrid e Shekhtar Donetsk. Olha isso, meu povo. Olha as oportunidades de lucro, meu povo. Enfim, vamos falar sobre o Atlético? Porque primeiro a gente fala sobre o problema, depois a gente pensa na solução, né? E assim, o problema pra mim do sistema ofensivo, ele tá muito óbvio. Que são esses dois jogadores aqui. Canóbio e Vitinho. E não resumindo esses dois, sabe? São jogadores que, assim, acho que o Vitinho tá até melhor do que o Canóbio. Acho que o Canóbio não tá entendendo absolutamente nada, mas a gente precisa entender que nossos pontas produzem muito pouco. O Atlético é um time que ataca bastante pelos lados e os pontas produzem muito pouco. Você tá falando de um Canóbio de três participações em gol na temporada, participações diretas, ou gol ou assistência. Você tá falando de um Vitinho que eu acho que tem duas. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem um Terence com 21, 22 participações em gol na temporada, tu tá falando de dois pontas titulares que te entregam cinco, uma mão. Vê o Campeonato Brasileiro do Aleph e Manga, gente, em semana de clássico. O Campeonato Brasileiro do Aleph e Manga, ele tem quase o dobro de participação dos nossos dois pontos titulares em toda a temporada. Tá? Em toda a temporada. Então, assim, hoje olhar pra Vitinho e hoje olhar pra Canóbio é falar de dois jogadores que produzem muito pouco. Mas muito pouco mesmo. O Coelho já participa mais. O Coelho já, assim, obviamente ele entra e ele aumenta a eficiência desse lado do campo. A questão é que a gente tem dois lados e a gente tem um ponta jogando bem e três jogando mal se a gente quiser botar o Romulo na história. Por isso que muita gente fica bolada e fala Ah, mas não tem nada a ver o Coelho vem de ponta, não tem nada a ver se ela quer ir de ponta. O que não tem nada a ver são esses dois jogadores. O que não tem nada a ver é a fase de Vitinho e a fase de Canóbio. Quando a gente fala de atacantes, a gente fala de jogadores com capacidade de produzir, capacidade de levar perigo ao gol adversário. O que não vem sendo o caso nem de Vitinho, nem de Canóbio. Então, assim, por que a gente depende tanto de Terence e Vitor Roque? Porque do nosso quarteto ofensivo a gente tem dois caras que se aproximam do gol. A gente tem dois caras que levam perigo. A gente tem dois caras que incomodam. Os outros dois estão ali ou pra fazer uma recomposição, o que é importante, mas pensando no ataque, você precisa mais levar perigo ao gol adversário do que proteger o seu gol. E assim, finalizando, chegando com a bola numa zona mais perigosa, dando uma assistência, são jogadores que produzem muito pouco. Por isso que eu falo, o segredo tá no meio campo, sabe? Agora a gente vai começar a mexer nessa história aqui. Sai Vitinho e sai Canóbio, tá? Pra mim, saem os dois do time. O Atlético pode jogar no famoso 4-2-2-2-2, né? Que era uma escalação que era muito utilizada no futebol brasileiro na década de 80. 90 ali, até no início dos anos 2000, você vinha muito nessa escalação. E é uma escalação que eu acho que, assim, tem um certo potencial, levando em consideração que você pode trazer pra cá, sei lá, o Alex, Santana. Aí você pode fazer o meio campo de Eric, Alex Santana, Fernandinho e Teranjo. Você tem a força do Alex Santana, capacidade de infiltração, capacidade de chegar na frente, capacidade de batida de média distância, em um volante que tem essa marcação mais agressiva, em um volante que tem essa capacidade de competir, uma imposição física muito forte. Acho que protegeria melhor esse centro da nossa defesa, junto com o Eric ali, levando em consideração a má fase também que o Hugo Moura vive. E o Alex é um cara que ele consegue contribuir aqui, sabe? O Alex, ele é um cara que ele consegue entregar aqui. E você adiantaria, por exemplo, o Fernandinho pra virar um meia. O Fernandinho joga temporadas de volante, mas a gente já teve algumas demonstrações de o Fernandinho jogando um pouco mais à frente, como ele é eficiente, como ele cria, como ele constrói. Tecnicamente, é um jogador muito acima da média. Então, aproximar o Fernandinho do gol significa o quê? Significa que a gente tá aproximando qualidade do gol, sabe? Aí, ah, Thiago, mas o Atlético não atacaria pelos lados? Atacaria. Você pode abrir bem o coelho de um lado, você pode trazer esse lateral direito, que eu até confesso que eu prefiro o Kelvin aqui, sabe? Você bota o Abner pra gerar apoio, Santana, Eric. Você basicamente ataca da mesma maneira que você ataca hoje. Você basicamente ataca da mesma maneira que você ataca hoje, sabe? Você vai ter dois zagueiros, uma linha de três à frente, pra ajudar na construção, pra fazer o jogo girar. Você daria até uma liberdade maior pro Alex Santana chegar. Como efeito surpresa, você poderia botar o Terence aqui de segundo atacante em algum momento também, sabe? Então, assim, o Atlético vai continuar atacando a última linha com bastante gente. Só que as peças, elas vão mudar. Você pode trazer, por exemplo, o Coelho de pra dentro, pensar num Abner por fora, lateraliza o Eric aqui pra fazer uma saída de três. Você tem aqui um esquema extremamente ofensivo. Você tira dois atacantes, bota um volante e um ponta, e você continua com o seu esquema capaz de ajudar. Imagina com o Edio Abner aqui. Você pode fazer uma escalação que vem fazendo muito sucesso também no futebol brasileiro, graças ao Flamengo, que é o famoso losango, sabe? Aí talvez eu preferisse outro jogador. Aí eu preferisse o Christian, sabe? Tu botaria aqui Christian, Eric e Fernandinho, Terence mais à frente, Vitor Roque de um lado, Coelho do outro. Você espelharia o Flamengo? Você criaria, pô, um trio aqui de muita qualidade, dois jogadores que prometem muito, que são Eric e Christian. O Christian com dinâmica, boa chegada na frente, capacidade de finalização. O Eric protegendo mais. O Fernandinho mais como esse ritmista. E o Terence como esse jogador, quase que compondo um trio de ataque, né? Aí você daria um pouquinho mais de obrigação defensiva pra Coelho, daria um pouquinho mais de obrigação defensiva pra Roque. Mas você manteria um time forte ali também, sabe? Você manteria um time forte. Christian com bastante chegada. Christian Abner se potencializando, então você vai aproximar os dois, assim, nessa zona do campo. Os dois vão conseguir interagir bem. Eu vou confessar, eu quero ver o Kelvin de lateral direito. Eu gosto do Orejuela, mas eu acho que pro Orejuela jogar, tem que ser Orejuela e Kelvin. Só Orejuela, eu acho que não faz sentido, sabe? Porque aí você vai deixar o lado do campo também, com esses laterais de bom apoio. O Abner pode ser o dono da lateral, não precisa parar aqui pra ajudar a construção do ponto. Pode chegar mais, sabe? O Kelvin é a mesma coisa. Então você vai ter, com o avanço dos laterais, a última linha do adversário sendo atacada por cinco jogadores. Três aqui, mais os dois laterais. E você ainda vai ter um trio construindo com muita qualidade. com o Cristian, com o Fernandinho. Você pode pensar em algo diferente. A gente já botou o losango, a gente já botou o quarteto. Não vou tirar o Fernandinho, obviamente. Mas você pode pensar em algo que é mais ou menos assim. Eric, Fernandinho, o Cristian por aqui e o Terence por aqui também. Sabe? Você pode pensar no 4-1-3-2 com uma linha de três mais à frente. Terence mais pela direita. Terence costuma cair mais pela direita. O Cristian mais pela esquerda, o Fernandinho centralizado e o Eric protegendo. Era a escalação que, por exemplo, o Jorge Jesus usava. Era a escalação que o Cudê usava. Sabe? E até pensando em peças, até pensando em peças, hoje a gente tem para o meio campo Eric Ogumoura, Cristian Cittadini, Alex Santana, Matheus Fernandes, Vitor Bueno, Terence. Então você tem mais opções para o setor também, sabe? Você tem mais opções para o setor. Eu acho que você pode produzir mais nesse setor. Nesse cenário aí, você pode pensar em, se ela atira, o Cristian bota o Vitor Bueno, que entrega um pouquinho mais de ofensividade. Eu acho que acabou essa fama que o Vitor Bueno não produz muito, não é intenso o suficiente. Vitor Bueno cansa de ajudar pra cacete na marcação. Seria ideal se a gente tivesse o Marlos, né? O ideal é esse, se a gente tivesse o Marlos, mas não é um jogador que está à disposição. Mas até pensando em Vitinho, até pensando em Canobe entrando no segundo tempo, eu acho que são jogadores que podem dar uma nova cara, dar uma nova pegada. O que não pode é a gente ter dois jogadores no time que produzem basicamente nada. E esses jogadores são Vitinho e são Canobe. Jogadores que entregam muito pouco, produzem muito pouco. Por isso que a gente fala. Está na hora de fazer algo diferente. E eu acho que sim. O meio campo é o segredo desse algo diferente. Dessa mudança de perspectiva. Ah, Thiago, mas o Atlético é um time que tem dificuldade de atacar pelos lados. Cara, já falei. Bota o lateral, bota um atacante de mais velocidade, você vai continuar atacando pelos lados. Você só vai ter mais força por dentro, aproximando os jogadores que hoje produzem mais do que aqueles que estão pelo lado. Valeu? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Forte abraço. É nóis.